Menina casa com mim Pra me ajudar Necessidade entre dois é mais fácil de carregar Necessidade entre dois é mais fácil de carregar Menina casa com mim Que sou trabalhador Menina casa com mim Que sou trabalhador Com chuva não vou na roça Com sol faz muito calor Com chuva não vou na roça Com sol faz muito calor Menina casa com mim Que tenho três invernadas Menina casa com mim Que tenho três invernadas Devo pra todo mundo e pra mim Ninguém deve ir lá Devo pra todo mundo e pra mim Ninguém deve ir lá Embora teus pais não queiram Teus irmãos digam que não Embora teus pais não queiram Teus irmãos digam que não Eu querendo e tu querendo Vem tudo na nossa mão Eu querendo e tu querendo Vem tudo na nossa mão Prenda linda do meu pago Oxalá se eu pudesse Fazer do verso uma prece Do teu peito um santuário Pra na cruz do teu rosário Santificar o amor Deste pobre trovador Que vive tão solitário Quem me dera a prenda linda Pra ser dono dos teus encantos Os rudes versos que canto Se transformavam no hino Podes crer anjo divino Se tu me quisesse um dia Por Deus que eu te entregaria As rédeas do meu destino Por Deus que eu te entregaria As rédeas do meu destino Prenda linda se eu pudesse Algum dia ser teu dono Acalentar o teu sono Com palavras de carinho Acariciar teu gostinho E despertar-te cantando Sentir teu corpo vibrando Ao som das cordas do pinho Sentir teu corpo vibrando Ao som das cordas do pinho O meu ranjo prenda linda Há muito estado esperando Não fiques me contemplando Com este olhar de mistério Eu sou um gaúcho sério E tu és a única pessoa Que pode ser a patroa Do rancho deste Galdério Que pode ser a patroa Do rancho deste Galdério Estou de volta para o meu lar antigo Voltei de novo a teus braços Meu amor Eu quero ter novamente o teu abrigo Quero sentir novamente o teu calor Naquele dia que eu deixei e fui embora Te prometi que jamais ia voltar Parti sorrindo Mas voltei chorando agora Inclorando para ti me perdoar O meu amor O meu amor Foi sempre teu Foi sempre teu Eu reconheço que o culpado Foi só eu Venho pedir Venho pedir O teu perdão O teu perdão Por eu ferir O teu pobre coração Estou de volta para o meu lar antigo Voltei de novo a teus braços Meu amor Eu quero ter novamente o teu abrigo Quero sentir novamente o teu calor Naquele dia que eu deixei e fui embora Te prometi que jamais ia voltar Parti sorrindo Mas voltei chorando agora Mas voltei chorando agora Implorando para ti me perdoar O meu amor O meu amor Foi sempre teu Foi sempre teu Eu reconheço que o culpado Foi só eu Venho pedir Venho pedir O teu perdão O teu perdão Por eu ferir O teu pobre coração O teu perdão O teu perdão Frit, o rosto rindo, por que tu já vai pra Ré, Frit? Ah, esse frito já comeu muito boste e muita curran e tomou cerveja que Deus me perdoe. E outra coisa, eu já cansou de dançar, sabe? Eu vou embora pra casa com o Corrida. Abre o trés, boa calça, droga! Vem, vem, de uma coisa! 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 Rosa do páscoa, linda flor do meu berger, não me negue os teus carimbos, nem os teus lábios de mel. Não me negue os teus carimbos, nem os teus lábios de mel. Não me negue os teus carimbos, nem os teus carimbos, nem os teus carimbos de mel. Não me negue os teus carimbos, nem os teus carimbos, nem os teus carimbos de mel. Não me negue os teus carimbos, nem os teus carimbos, nem os teus carimbos. Eu vivo cantando, mas não consigo viver feliz. Eu vivo esperando a felicidade e ela não vem. Vejo muitos outros que são felizes até demais. Sorrindo de mim por me ver assim triste sem ninguém. Eu tenho esperança de encontrar a felicidade. Mas será somente o dia em que eu for chamado por Deus. Porque aqui na terra quem me faria feliz na vida. O destino mal tirou para sempre dos braços meus. Quem me vê cantando e sempre sorrindo tem a impressão. Que eu vivo feliz, cheio de alegria e cheio de amor. Eu não sou feliz, eu não tenho amor, não tenho alegria. Ser vivo a cantar é pra aliviar minha grande dor. Eu tenho esperança de encontrar a felicidade. Mas será somente o dia em que eu for chamado por Deus. Porque aqui na terra quem me faria feliz na vida. O destino mal tirou para sempre dos braços meus. Quem me vê cantando e sempre sorrindo tem a impressão. Que eu vivo feliz, cheio de alegria e cheio de amor. Eu não sou feliz, eu não tenho amor, não tenho alegria. Ser vivo a cantar é pra aliviar minha grande dor. Eu tenho esperança de encontrar a felicidade. Mas será somente o dia em que eu for chamado por Deus. Porque aqui na terra quem me faria feliz na vida. O destino mal tirou para sempre dos braços meus. Lá no meu ganchinho está morando só eu. Porque minha morena desapareceu. Porque minha morena desapareceu. Lá no meu ganchinho está morando só eu. Porque minha morena desapareceu. Só resta uma sanfona e um violão. E a saudade que ficou no meu coração. Que pena, que pena, vejam só que pena, Eu não sei pra onde foi a minha morena. Que pena, que pena, vejam só que pena, Eu não sei pra onde foi a minha morena. Minha morena nunca tinha feito assim Mas eu sei porque que ela fugiu de mim Minha morena nunca tinha feito assim Mas eu sei porque que ela fugiu de mim Pensando bem a morena tinha razão O amor não se alimenta com sanfone e violão Pensando bem a morena tinha razão O amor não se alimenta com sanfone e violão Que pena, que pena, vejo só que pena Que eu não sei pra onde foi a minha morena Que pena, que pena, vejo só que pena Que eu não sei pra onde foi a minha morena Minha morena nunca tinha feito assim Mas eu sei porque que ela fugiu de mim Minha morena nunca tinha feito assim Mas eu sei porque que ela fugiu de mim Pensando bem a morena tinha razão O amor não se alimenta com sanfone e violão Pensando bem a morena tinha razão O amor não se alimenta com sanfone e violão Que pena, que pena, vejo só que pena Que eu não sei pra onde foi a minha morena Que pena, que pena, vejo só que pena Que eu não sei pra onde foi a minha morena Que pena, que pena, vejo só que pena Que eu não sei pra onde foi a minha morena Para o amor não existe Não existe distância Esta palavra não certo de ouvir Acreditei neste ditado antigo Somente agora foi que compreendi Que quem criou este ditado antigo Viveu num tempo em que ninguém amou O que os olhos não vê e o coração não sente Meu bem partiu e nunca mais voltou A distância existe sim E o desengano também É melhor estar juntinho Que ele estante do seu bem A distância existe sim E o desengano também É melhor estar juntinho Que ele estante do seu bem Não creio nunca que o amor está É sempre o mesmo É sempre o mesmo de estar juntinho É o afeto mais puro e humano Sentir-se a falta de amor e carinho Ninguém resiste em que ninguém Ninguém resiste viver na distância A distância existe sim A distância existe sim A distância existe sim Milonga sai do Rio Grande Percorre toda nação Percorre toda nação Vai a Santa Catarina Na capital do carvão Passando por Paraná São Paulo São Paulo São Paulo Rio de Janeiro Espírito Santo Passando no mais Vai até Minas Gerais E abraça o povo mineiro Depois tu vai à Bahia Passando por Salvador De Sergipe à Lagoas Lá no Norte sim senhor Pernambuco, Paraíba, abraça o povo de lá Vai desejar boa sorte para o Rio Grande do Norte E o povo do Ceará Vai abraçar o Piauí e o estado do Maranhão Do Pará vai no Amazonas pra ver a desbravação Vai do estado do Acre viajando até Mato Grosso De Goiás vai a Brasília ver onde a beleza brilha Na capital do Colosso Eu deixei três territórios que ainda quero falar Território de Rondônia, Roraima e Amapá Aqui encerro cantando esse meu verso gentil Milonga vai com cuidado Abraçar todos os estados de norte a sul do Brasil Milonga vai com cuidado Milonga vai com cuidado Com todo carinho e respeito Para ti, menina, fiz esta canção Tu és tão meia e graciosa És a minha alma, és minha paixão Por isso a ti canto agora Meu anjo adorado, minha inspiração Tu és a joinha mais bela Que guardo no cofre do meu coração Teus pais te chamam de joinha Pra mim também és uma joia de brilho Mas por ter os teus cabelos loiros Te apelidei de espiguinha de milho La terra é a joia de brilho Menina, escute esse verso, que pra ti eu fiz com carinho e amor Teus lindos cabelos dourados, foram inspiração deste trovador Te peço agora, menina, antes que esse verso chegue ao final Não corte teus lindos cabelos, pois nem mesmo ouro tem a cor igual Teus pais te chamam de joinha, pra mim também és uma joia de brilho Mas por ter os teus cabelos loiros, te apelidei de espiguinha de minho Não corte teus cabelos, por ter os teus cabelos Não corte teus cabelos, por ter os teus cabelos Não corte teus cabelos Não corte teus cabelos, por ter os teus cabelos Não corte teus cabelos E aí Não corte teus cabelos Minha vida tem sido vazia Desde a hora em que ela partir Não suporto mais esta agonia De olhar nosso quarto vazio Foi embora tal qual a landorinha A procura de um novo verão Me deixando aqui quase louco Morrendo aos poucos de amor e paixão Me deixando aqui quase louco Morrendo aos poucos de amor e paixão Sei que ela já tem outro ninho Outro amor e uma nova ilusão Mas duvido que tenha o carinho Que eu lhe dei de todo coração Esse um dia voltar para mim Arrependida do que cometeu Que não venha se fazer de santa Mentir não adianta Teu povo morreu Que não venha se fazer de santa Mentir não adianta Teu povo morreu Sei que ela já tem outro ninho Outro amor e uma nova ilusão Mas duvido que tenha o carinho Que eu lhe dei de todo coração E se um dia voltar para mim E se um dia voltar para mim Arrependida do que cometeu Que não venha se fazer de santa Mentir não adianta Teu povo morreu Que não venha se fazer de santa Mentir não adianta Teu povo morreu Teu povo morreu Teu povo morreu Obrigado.